Tá fazendo o que? Contrato? Tá. Aqui tá lento. Ué, ainda bem, né? Aqui dano crítico é só quando acerta na cabeça, não é? Também de chance, mas o quê? 2%, 3%. Tô vendo. Tô vendo. Tá jogando bomba, caralho. Eu sei, joguei de proposta. Não, ele deve estar ocupado com a torreta ainda. Tá vermelho lá pro lado dele. Não sei. Tá vermelho, né? Aí, caralho, matei o cara. Molezinha. Sei que você tava querendo matar, ó. O cara tava vivão. Cheguei, já era. Ganhei uns pontos, mas... Proficiência de campo. É, eu ganhei um 1515 aqui, um... O bagulho aqui, um... Coldre. Ah, eu vou ficar mesmo. Casa Branca? Tá. Uma cuzão. Ah, pra falar nisso, estamos no YouTube agora, tá? Tá ao vivo. Desde a hora que eu entrei. Foda-se. Não. Tô transmitindo o meu jogo. Eu não sei se o seu som tá saindo. Deixa eu entrar aqui. Não. Tu vou entrar no YouTube. Calma, caralho. Sim. Por quê? Você tá falando mal de alguém? Só não falar. Não. Foda-se. Tá ao vivo. Tô falando mal de alguém? Só não falar. Peraí. Não. Foda-se. Tá ao vivo. Tô falando mal de alguém? Só não falar. Peraí. Não. Foda-se. Tá ao vivo. Peraí. Não. Foda-se. Tá em looping. Tá falando nisso, estamos no YouTube agora, tá? Tá ao vivo. Desde a hora que eu entrei. Não. Sua voz não tá saindo. Você tem que configurar lá. Foda-se. Peraí. Vê aí. Não sei. Não sei. Não sei. se vale pra minha, né? Vamos ver. Não. Não sei se vale pra minha. Ah, para e tá. Vamos ver. Não. Não. Não, não tá saindo não. Ah, para e tá. Não. Só sai a minha. Pra você fazer as suas, tem que você fazer. Acho que desse jeito assim, não. Deve ter que compartilhar. Gravar fora e... Acho que desse jeito assim, não. Não é, então. Mas isso aí tem edição de vídeo, né? É, eu acho que tem que vir na... Não, eu tô vendo aqui, calma. Não, não é. Não, não é. Ah, você vai lá no som. Aperta aí o Playstation. Vai lá no... Nas configurações lá nos... Aí você desce até... Som e vídeo. Sei lá, som e tela. Não sei como é que tá aí. Aí você desce até... Não, não é aí. Ah, mas pra baixo. Compartilhamento e transmissão. Antes, na mesma tela do som e tela, você vai lá embaixo. Ah, mas pra baixo. Compartilhamento e transmissão. Tem. Antes, na mesma tela do som e tela, você vai lá embaixo. Antes, é. Aí você vai lá em... Transmissão settings. Antes, é. Aí você vai lá em... É onde que você tava? Audio sharing. Não, é embaixo. Audio sharing. Não, é embaixo. Ah, por que que não tá? Não, mas aí não precisa. O problema é o seu som sair... No meu jogo. Tem que sair. Mas aí não precisa. O problema é o seu som sair... Tá tudo... No meu jogo. Tem que sair. Ele tá tudo... Selecionado lá? Tá tudo... Tá tudo... Que bosta, mano. Selecionado lá? Vamos ver. Entra lá na pare e vê aqui se tem a opção. Então... Aqui, ó. Tem lá. Permitir que sua voz seja... Compartilhada. Permitir que sua voz seja... Então, põe em sempre. Compartilhada. Então, põe em sempre. Agora fala. Salvou? Ah, não tem que salvar aqui, né? Não, tudo bem, mas ele... Salvou? Sim. Permitir para a par atual. Vou colocar... Ah, agora tá. Não desligou, não, né? Não, ele tá normal. Tá funcionando. Eu tirei de sempre para a atual. Não, tudo bem. Eu também. Mas tá funcionando. Então tá. Tá. Onde que... Tô na casa branca. Tô na casa branca. Já gastou seus pontos aí? Eu já subi o meu carinha no máximo, já. Primeira coisa que tem que fazer. Aqui, aqui. É, na bancada. Já dá até para eu fazer um segundo carinha agora. É, eu tô com 10 pontos para gastar. A pistola que você vai ganhar, você não consegue se desfazer dela, mas você precisa de nível 40 lá na bancada. E é foda chegar no 40. Vai demorar muito. Tá, para mim precisa de uns pontos ainda de arma de assinatura. É o único que falta para mim. Conforme vai fazendo. É. Aqui na bancada é o seguinte. Você tem três opções aqui, né? É. A esquerda lá que você constrói. A do meio que você compra e vende. E a da direita. Que você retira as propriedades da arma e adiciona em arma que você queira. Então não venda nenhuma arma. Simplesmente vem aqui e vai retirando as funções. Mas não atribui a nada por enquanto. Deixa você chegar no nível super, super. Que não tem mais o que avançar. Fica com a arma que você quer mesmo melhorar ela. Aí você começa a gastar. Tá, mas como é que eu tiro da arma? Porque ele fala que não tem nenhum elemento para transferir. Biblioteca de reajuste. Estação de reajuste é onde você põe. E a biblioteca é onde você tira. Ah. O grande sabia desses bagulhos e não falou para nós. É. Sabia mais ou menos também, né? É. Aí a hora que você entra, abre as armas e os equipamentos. Tudo que tiver com setinha para cima verde é porque tem coisa para você arrancar deles. Então vamos supor. Meu coldre. Eu entro nele. Aí ele tem só duas opções. Que é atributos centrais e atributos. É. Aí ele te fala qual está com setinha também. Ah, o meu, por exemplo, aqui está atributos. Tem um. Então eu tenho um atributo que eu posso arrancar. Você entra e você vai navegando. Até ficar mostrar itens extraíveis branco do que escuro. É porque tem um item para extrair. Entra. Aí ele vai te mostrar qual que é o item. Se é um item que você realmente não quer. É uma arma que você está deixando lá de canto. Porque você quer ficar variando. Você não extrai. Senão você vai perder a arma. Tudo que ele extrai, ele desmonta a arma. Ah, tá. Mas o meu está tudo nos máximos aqui. O que? Por exemplo, da máscara, por exemplo. Já desmontou. Como assim? É. Bom, foda-se. Seu atributo central está 3 de 3 e 12 de 12? Nos atributos? Não, né? Não, não. Está tudo zero. Então, tudo que está verde, quer dizer que tem coisa para desmontar. Ah, tá. Para extrair. Mas ele vai extrair de alguma que eu estou usando agora? Ou vai pegar do que está lá parado? Mas usando não. Só o que está parado. Só que cuidado. Se você deixou algo lá em hold, lá em standby, que você vai usar depois. Ah, eu estou variando entre metralhador e sniper. Porque eu tenho as duas 515. Aí se eu ver aqui no meu rifle de precisão, ela está lá para desmontar. Mas eu não quero desmontar ela. Então, você tem que tomar cuidado. A hora que você for desmontar, se você não está selecionando a sua... A sua de stop, de backup. Só toma esse cuidado. Agora, se você nunca deixa backup, desmonta tudo que está aí. Até ficar tudo zerado. Porque aí limpa a mão. E você já está jogando os atributos para dentro da bancada. E aí depois disso, nós vamos usar na arma que vai ficar definitivo. Que é melhorar o atributo da sua arma final. Aí você viu que lá na esquerda tem os níveis 0 a 30. E depois vai ter até 30 a 40. Então, aquela arma top que você ganha, você só vai conseguir usar ela, a pistola, quando você chegar no nível 40 aqui de desmontagem. Hum, bosta. Bom, vamos jogar. Foda-se, não vou mexer nisso aqui agora. Tá, lá em cima. Você tem que pegar o contrato diário. Lá em cima onde? Que é isso. Lá na tiazinha dos contratos. Cara, aqui ele está bem mais rápido do que durante o jogo. Aqui, nos projetos, esse terceiro, pesquisa diária. E projeto principal, hardwired, tem que doar. Doa tudo que você tem aí, que você já vai ganhar um aí. Esses dois podem doar tudo. E qual que é o outro? Hardwired, sei lá, um negócio assim. É o do próximo. É o quarto. É um verde. Escrito em verde. Símbolo em verde também. Você não vai conseguir doar tudo, mas você vai conseguir doar uma parte, provavelmente. Não, eu tenho mó pouco, mas foda-se. Mas já doa, já tira da mão. Tá. Pô, a hora que você conectou, abriu a faculdade. Será que é porque eu estava sozinho? Talvez. Tá aberto. Quer ir? Não vai esperar o Gandhi fazer? Não, eu e o Gandhi fizemos a segunda. Aí eu faço com você. Ah, então vamo. Bora. Já mandei, você precisa aceitar. O Maurício entrou com nós, não dava pra refazer, né? Estava tentando refazer no difícil. Mas aí não deixava por causa do Maurício. Porque ele não tinha feito a primeira vez? É, porque ele não chegou no nível 30 ainda. Porque ele não tinha feito a primeira vez? É, desliga o vídeo. É que eu estou escutando o som do vídeo aí. Eu ia falar, porra, mas está tudo preto. É. E isso está no seu canal? Tá. Chat ao vivo. Onde eu vejo que é seu canal? Não tem alguém assistindo essa porra, não, né? É você. Mostra aí, para você. Você. Mostra um assistindo. Mostra aí, para você. Vou assistir, mas não. Chega. Estou vendo ao vivo, né? Chega. Marcar, né? Cadê? Nós fizemos qual foi? O metrô? Nós fizemos uma livraria. É, é o que eu fiz, né? Não, eu e alguém que fiz qual que eu não lembro. Eu não lembro se foi o metrô. Ah, foi o metrô. Foi o metrô. O meu está completado porque eu estou no seu jogo, é isso? Está no meu jogo. Vai ser o metrô, então, agora? É. Vamos fazer mais difícil? Ou normal? Não sei se tem opção. Você que sabe. Vamos chegar lá e ver. Já não é fácil, né? É. Mas isso aqui também não é nenhum absurdo. Cadê a esta ação? É para o outro lado, né? Eu não sei. A Ceta morreu aqui. Está para cá, ó. Ué, está dizendo aqui, né? Ah, está embaixo, tem que dar um... Aqui, 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 ó. Vamos ver se dá para escolher. É, tinha outra escada ali, né? Não, fechada. E aí, você nem veio a ver se eu estava para trocar? Então, aonde troca? Aqui, caralho. Não, só a história. Aonde troca? Onde eu estou. Mas aqui não dá para trocar nada. Está dizendo normal, só a história. Detalhes. Difícil, desafiante e heróico. Não, para mim não dá. Acho que é porque eu não sou o dono da... E aí, qual você quer? Ah, põe difícil, vamos ver. Porra, velho. Cagão. Ah, põe qualquer um, eu, cuzão. Caralho. Você quer mandar para o heróico? Vamos ficar se fudendo aí e morrer. O heróico não tem renascimento. Não. Então. Vai no difícil mesmo. O heróico não tem renascimento, é foda. Não, mas é o foda que volta tudo, né? Quando morre. Morre os dois, né? É. Antes não voltava, voltava só aquele pedaço, lembra? Bom, escolhe aí o que vai fazer primeiro. É, tanto faz, tem que fazer os três. Esse do machado aí? São dois caras de machado. Ok. Quem tá contando, tem? Porque é o target. Eu não sei se... Ah, será que é por causa do difícil? Deve ser. Ou tem alguma... Missão? Não sei. Você é que fez? Outra vez não tinha tempo? Não, não tinha essa porra não, caralho. Ó o tiro. Tá, já trofou. Beleza. Ah, cara, já que tem tempo, não dá para nós ficar rodando. Antes nós ficamos rodando, limpando, para depois fazer. Então vambora, foda-se. Não é de resolver muito também esses bagulhos. Só que tem que achar o que tem que fazer, né? Porque não aparece logo de cara. Caralho. Tem chave? Ó, um baú. Ó, outro tiro aqui, ó. É tiro? Isso aqui ou é? Deu ser granada. Ó, achei chave de zona cega aqui no... No Pela Escada. É tiro. Tiro de fogo esse. É. Ó, eu subi e fui para a sala de comando. Mas não tem nada aqui, não é aqui. Daqui a pouco ele vai mostrar no mapa onde quer para ir, porque nós somos meio burros, né? Igual eu e o Gant. Ficava rodando, rodando, rodando. Até que ele tinha que mostrar a seta para nós. Que porra. Fechou? Não, não. O jogo falando para vocês. São idiotas. Eu acho que é onde tem um metrô, mano. Ó, outro baú aqui. Mas eu não tenho chave. Eu tenho. Cara, do que vinha essas coisas, podia vir uns tira especial, né? Para lá nós já fomos. Meu, aqui não é. Ah, achei. Achei não, né? Ele marcou na tela aí. Nós demoramos muito. Outro lado. Tá vendo? Tá, eu tô aqui em cima. Mas é, não é por cima não? Tá marcando aqui? Acho que tanto faz. Eu já me perdi, já. Dá uma puta volta. Eu acho que é um metrô que começa isso aqui. Ah, eu acho que é um metrô que começa isso aqui. Ah, eu acho que é um metrô que começa isso aqui. Se der pra começar, já começa. Não, já tô vindo atrás de você, né? Tem mais tira especial aqui onde eu tô. É, não tem mais arma pra colocar. Não tem mais onde pôr. Só se eu pôr na pistola. Eu pus na pistola até. Vou pôr na pistola, então. Vai, vai, vai. Vamos lá, já rodou três minutos. Aqui, ó. Tem que defender essa porra, quer ver? Vou usar. É. Preferir. Parece que você vai precisar ficar perto do terminal, assim que você pode infiltrar a pistola. Os caras subiram a escada, hein? Atrás. Atrás. Puta, eu morri. Agente, ação. Venha aqui, venha aqui. Tô aqui. O problema é que tem um cara de lançar chamas aí. Caralho, vou morrer. Caralho, vou morrer. Trauma sério, patatado. Cadê o maluco? Ali, ó. Granada de fogo. Os caras não morrem, mano. Eles param, mas não morrem. Ele foi atrás de você. Tô vendo. Carregando. Porra, tem um cara em cima. Amarelo. Ah, filha da puta, mano. Jogou granada em mim. Vai me matar. Cai. Caralho, neutralizado. Reza, porque... Ah, nós dois. Fodeu, que eu era. É, vamos no edifício. É da hora. Cusão, eu sou cuzão. Mano, o pior é que tem que ficar defendendo. Não tem como fugir. A tática tá ruim. Quer mudar? Eu falei que já era difícil. Dá pra mudar. Então, vamos lá. Vamos fazer normal, velho. Isso, não é que a gente tá regando. É que é melhor a gente aquecer primeiro. Ah, se fodeu. Normal. Caralho, peguei fogo do nada. Olha lá. Não, idiota. Tinha fogo no chão. Só de passar no fogo. Eu tô fudido. Ah, é. Você passa no fogo e não... Ah, ó. Aqui as estrelas, ó. Falando. Se você fizer, ó. Maestria. 25 minutos é ouro. Mas não sei que porra é essa. Nunca apareceu. Tem que ligar de novo. Mesmo? Vai, eu mesmo. Por aqui não é sair direto no metrô, ó. Não tem nenhum tirinho aqui, pelo menos? Tiro tem aqui, ó. Não, mas o especial. Não, o especial nesse fogo aí não gastamos? Não. Os de fogo, cara. Já é aqui mesmo. Já é aqui mesmo. É o mesmo console? É. É aqui mesmo. Tem coisa aqui pra pegar. Peraí, peraí, peraí. Puta, já joguei meu bagulho. Tá bom. Ativa aí. Vou deixar a torreta aqui já. Vai, cara, hein. Você não vai gastar lá o negócio. Remote access limited. Parece que você vai ficar perto do terminal, para que você possa infiltrar o sistema. Carrega, carrega, carrega. Não, onde que tá vindo? Direita, direita. Direita. De cima. E esquerda. Granada, granada. Não deixa jogar, não deixa jogar. Carregando. Esse fodeu. Olha lá, os caras do fogo. Passou um. Passou dois. Minha torreta tá lá, hein. Não, minha torreta já era. A minha tá lá ainda. Tá? Cadê o amarelinho? Fodeu, não é isso? Passou pra direita aí. Dos caras, hein. Em cima. Olha, em cima. Sua direita aí. Morreu? Eu escutei um grito de morte. Olha o host na direita. Foi. Ai, caralho. Crítico. Botando energia, botando energia. Aos direita, direita, direita. Tô carregando. O drone tá em você. O meu drone tá em você. Ah, de novo. Vou cair. Carregando. Meu drone explodiu. Trauma grave. Ah, de novo. Dois. Ai, fudeu, né, mano? Ah, já deu, já deu. Tá, segura. Cuidado com essa mulher aí, cara. Isso vai morrer. Tá pegando fogo. Tá, mas... Tem um cara que explode. Aí, o cara. Peraí, peraí. Segura a onda. Segura a onda. Tô operando, que eu tenho que recarregar também. Tá vindo um maluco lá de granada. Tem um tiro especial pra pegar lá na frente, hein? Acho que dá pra deixar só aquele lá vivo. Enquanto a gente ganha tempo. Porque aí não vem mais. Pô, também tá avançando. Pô, deu. Ele tava avançando. Tô pegando as coisas aqui. Também. Um monte de tiro especial, mano. Não, agora tem que acessar o teu outro terminal. Então... Calma. Muita calma. Deixa eu pegar os especial do chão. Vários especial, ó. É, eu também. Não dá nem pra pegar mais. Já lotou especial. É, o meu também. Onde que é o terminal? Lá do outro lado? Lá no fundo. Ah, ó. Foda que tem a porta do vagão aberta. Ó, tem tiro de fogo aqui, hein? E tinha tiro de fogo lá do lado da porta. Ah, ó. Dá pra defender por aqui e por aí. Tô esperando a minha torreta ficar viva aqui. É, o meu bagulho não tá vivo. E dessa porta aqui? Vem gente também? Qual? Não lembro. É possível. Então a gente deixa a torreta aqui em cima. Que chega mais perto. Será que aqui ainda é base, ó? Porque dá pra eu ficar aqui. Pegando os caras da direita. Não, os caras entram pelo vagão aqui, ó. A porta tá aberta lá na frente. Não, mas aí eu consigo pegar. Então tá. Vou deixar a torreta. O que eu não consigo pegar é essa esquerda. Vou deixar a torreta em cima do terminal aqui. Vou deixar em cima do vagão. Tá. Aqui, ó. Vai. Que aí já protege um pouquinho nós. Vou liberar o drone. Vou apertar. Olha aí. Vou apertar. Só não pode essa porta abrir. E não pode sair daqui, hein. Tem a área que tem que ficar. Não, eu tô na área, não tô? Não, tudo bem. Mas aqui não dá pra gente afastar muito. Nossa. Ai, caralho. Trocando de arma. Bosta. Caralho, mano. O que que explodiu tanto? Eu joguei uma... Um presentinho, ó, dos caras. Carregando a primeira arma e a segunda arma tá descarregada. Trocando de arma e carregando. Por enquanto, eles estão lá atrás. Tem ninguém aqui. Posso ir pra aí? Estão lá atrás. Estão lá atrás ainda. Não tá muito bom, não. Eu tô no limite da... Da marcação do... Tem um lá no fundão, ó. Tem uma torreta lá, não é? Ó, o do fundão foi. Tem um roxo aí. Foi pra trás. O cara tá jogando uma granada aqui. De fogo, afasta. Ó os caras aí. Filho da puta. Que a gente saiu da área. Ó os caras pela direita. Vamos lá pegar. Tá vindo mais dois. Foro. Caralho, mais dois. Tô carregando. Deixa eu vir, deixa eu vir. Se quem vai acertar na cintura desses daí, aí eles explodem onde eles estão. Esse roxo aí, não tô enxergando. Tinha um que já morreu. Tava aqui, mas já morreu. Ó lá, do outro lado. Os que explodem, os que explodem. Todos os caras passaram. Atrás, costa. Um eu peguei, cadê o outro? Não, era só um. Caramba, cheio de especial no chão. Não usei nenhum. Pronto. Carregando. Também vou pegar os... Esqueci de usar a granada também. Vou pegar os especial que tá no chão. Desliga o drone. Vários bagulho. 515, 513. Onde que é o próximo? Deve ser lá no meio, né? Não sei. Sei que o tempo tá contando ainda. Ah, esse bagulho de tempo vai se fuder, mano. Onde que é o próximo? Não é aqui, não. Não. Será que é lá em cima? Tem barulho de computador aqui, mas... Deve ser do computador lá de baixo. Porra, onde que é pra ir? Não sei, cara. Procure o servidor na área de filtragem. E onde é a área de filtragem? Boa pergunta. Aqui vai embora. Pior que a gente tem que ficar meio junto, porque depois se um falar é aqui, como é que vai achar o cara, né? Pelo menos segue o azul, né? Aqui, ó. Apareceu. Já tô lá, já. É, falei que ia ser no meio. Vai, aperta aí. Vamos ver. Olha os caras aqui, já. Em cima. Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Um passou. Um ficou na direita. Foi. Ah, o roxo, filha da puta, jogou fogo em mim. Paralho, mano. Paralho, mano. Já caí. Nossa. Caí morto mesmo. Um desses roxos. Ai, caralho. Acho que aqui não é um bom lugar pra eu ficar, não. Não, vou morrer também. Impossível acessar sistema. Mala. Tem dois nas costas. Olha o cara aí, o cara aí, na sua esquerda. Puta que pariu. Ah, caralho. Quera aí, não desiste. Deixa eu ver se esse aqui tem a opção de eu sair e entrar. Fica no chão, por enquanto, só pra ver qual é que é. Tô no chão. Morto, morto. Morto, morto? É. Deu pra voltar. Foda onde você tá, né? Tem que descer. Tô vendo o seu pontinho aí. É mais fácil você renascer, não é? É, só que não é melhor você voltar aqui, pelo menos? É, espero eu voltar aí. Posso renascer em 10 segundos. Eu nem sei onde que tem que ir, mano. Não, eu me matei. Pior é isso. Eu que me matei. Porque eu tava com a arma errada na mão, e a hora que eu dei o tiro no cara... Eu me explodi. Caralho, não é como chega aí. Eu não consigo nem te ajudar. Deu merda. O que aconteceu? Eu não cheguei a tempo no terminal. Ah, tá. Então, tipo, se tiver foda de reanimar, é mais fácil... Cara, volta tudo! Puta, que pariu, mano. Aí, fodeu, hein? Pelo menos... Viemos com os tiros? Era pra cá, nem lembro. É, a primeira era aqui, já. Descendo aí. Cheio de tiro aqui ainda. Ué, vamos lá. Mesmo esquema, hein? Jogar o bagulho aqui. Opa. Liberar o drone. Peraí, não. Apertar? Oi, caralho! O que é que você tem que estar aqui? Os termos, então Isaac, pode infiltrar o sistema. Essa galera aí foi. Carregando. Direita, direita. Vai subir. Não tem tempo para isso. O cara passou. Tem um em cima, hein? Ah, dois aqui de novo? Mulher do fogo aqui, mulher do fogo! Cadê o granadeiro? Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Em quem? Você ou em mim? Lá em cima! Em mim. Pega o de cima! Cadê ele? Na direita, em cima! Carregando! Olha os que explode, eles estão vindo aí! Cara, ele não quer se mexer Eu de cima Ah, porra Preço de energia, preciso de energia Ó, de cima eu peguei Terminal infiltrado Ai, caralho Carregando Cadê? Quem mais tá vivo? Lá atrás Tem dois caras Carregando O que você tá fazendo o microfone aí? Tá soprando, caralho Tá ventando, porra Então, você tá soprando Gastei três especial Só acertei um Sabe uma coisa que eu tô esquecendo? As granadas de fogo, né? Ah, como que tão os seus drones aí? Tá ativo Posso chamar Bom, vou jogar mais pra frente Caralho 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 Esquema é caçar eles a hora que eles aparecem Caralho 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 Mano Veio vários explosivos agora Quem ta vivo? Lá no fundo deve ter alguém Não to vendo ninguém Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Quatro Daqui eu não consigo pegar ninguém A não ser os que vem em cima de mim né Caralho Quase me mata esse filha da puta Sua torreta ta viva ainda? Que a minha já tinha zerado A direita aqui ta de boa Olha os roxo lá em cima Pera ai Vão descer a escada será? Do seu lado Ok surdão Caralho Cara esse aqui a cintura dele Carregando Caralho 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 Errei o especial de novo mano Caralho Agora acertei Caralho Caralho Eu ia falar, tem um te dando o flanco. É. Não falou a tempo. Zerou. Recolhei as coisas e saí fora. Caralho, tem coisa pra caramba no chão, bicho. Dessa vez veio bastante coisa. Pelo menos usei o especial, pega bastante no chão aqui. Já lotei a mão de especial de novo. Ó, de novo esqueci das granadas. Porque a granada de fogo, ela demora pra sair do chão. Você lembra qual era o caminho mais rápido pra chegar lá no bagulho? Não. Bom, provavelmente tem que subir. Aqui é a saída. A gente subiu desse lado aqui, não foi? É pra cá onde eu tô indo, hein. Aqui. Não, isso aqui é outra parte da fase. Aqui. Achei. Era só procurar onde você tinha morrido. Ah, tá. Tem cofre de exilados aqui. Eu não tenho mais chave nenhuma. Gastei tudo na minha chave. Da onde vinha a cara aqui, hein? Da frente, depois sobe o caralho. De lá de cima que me cagou a vida, né? É. Desse lado aí. Posso usar o terminal? Pode. Enfiltrar o terminal. Caralho. Já? O cara explodiu em mim, já morri. Porra, mano. Ah, outro cara. Ah, fogo? Eu não consigo botar energia. Não dá tempo. Não tô conseguindo me recuperar, velho. Tô tentando fazer uma cortina aí. Não sei de onde os caras estão vindo, velho. Da direita e da frente. E aí, conseguiu? Ah. Me pegou. Me pegou. De novo, sinais vitais críticos. Esse porra que solta fogo também. Vou começar a jogar só especial. Ah. 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 Tem mais alguém vindo que eu não sei da onde. De cima. Ah, esse computador não vai ficar pronto nunca, caralho. Ah, pode não. Ah, pode. Ah, pode. Ah, pode. Ah. Não, mas... Pelo amoroso, caralho. Ah. Tá vindo aqui. Ah. Ah, pode. Ah. Não, é só pra gente dar o tempo, né. Mas acho que não importa. Bora, pega as coisas Tem aqui, ó, uma chave Você tem? Tenho Ó, quando eu fiz com o Gun isso daqui, ó Era só virar as que tem chave pintada Não sei se vai mudar, né, a sequência Tem várias válvulas nessas paredes, ó Tá vendo? Nós viramos as que tinham pintadas Ah, tá Vamos ver se é a mesma Acha aí nas paredes, nessas colunas, as pintadas listradas Ó, já liguei duas Liguei uma, quantas são? Acho que só duas tinha que ligar, viu Deixa eu lá apertar de novo Ou tinha que ligar três, não lembro Liguei Aí, pronto Aceitou? Aceitou Mandou procurar outra coisa Caralho, outro baú aqui no fundo Só que eu não tenho chave também É a mesma chave? Exilados É, é a última Uns bagulho 512 E agora? Porra, meu especial diminuiu, hein? Também, taquei especial nas paredes Para os caras não chegarem perto de nós Você não lembra o que tinha que fazer aqui, não? Não lembro Tem que ir lá Tem que ir no bagulho aqui do lado Tem uma escada aqui no fundo Aqui, ó Chega aí Por aqui, por aqui Aí lá na Manila É foda Só tem, acho que, 5 minutos Para destruir Vai ser embaçado Vai caralho, vamo Vai caralho, vamo Ficar regando, né caralho Vai vir cara de todos os lados E tem que atirar no bagulho lá do meio O foco é o bagulho do meio E não morrer Que bagulho do meio? Esse troço aí no meio? É, vai abrir Ah Tô soltando meus drones Mas tem 3 Tem que ir atirar Três marcas Mas tem que fazer o que nas outras? Não, vai subir a tampa Vai subir a tampa Fique esperto Eu já vou direto com o especial Nós só podemos não morrer Porque vem cara da direita e da esquerda Olha lá Certa lá onde fica vermelho E não podemos morrer, né? Olha, fechou Tem que ir pro próximo Só que não podeu morrer Ai caralho, os caras aqui Vou morrer Espera aí Você já vai abrir? Posso abrir? Pode Ai cara, a minha direita aqui, mano Não enxergo ele Acerta lá, acerta lá Tô acertando o cara Senão eu morrer Tudo bem, tudo bem Vamos pra próxima chave Carrega Cadê os caras? Tô nas costas Correndo atrás da gente Os caras vão invadir essa sala aqui, viu? Fique esperto Caralho, botei fogo em nós E você, que eu tava longe Manila, manilha Acabou essa especial Beleza Qual que é o próximo? Lá do outro lado Os caras aqui Tem que subir ali no amarelo Não morre, hein? Posso falar Aperto E aí Vai, aperta, aperta O cara jogou fogo em nós Filha da puta Tá quase destruindo Tá quase destruindo Puta, não destruiu Tem um minuto Próximo Tô tomando o cu aqui Vai Ai, tá quase Filha da puta Vai, tô morrendo Ó o cara aqui Próximo Tô surdo Também, fiquei Joguei uma granada ali Ixi, não tem mais granada Aonde? Vai, 30 segundos Caralho Acerta ela Acerta ela Se não fodeu Foi Sobrevive 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 Cadê? Esse vagabundo Cara, acabou os tiros Tem que ter aqui Tem que carregar aqui Tô carregando Tô carregando Ah, pulei Cadê o roxo que tava aqui? Matei Caralho Tá pegando fogo aí Ai, caralho Vou morrer Pronto Tá querendo conter o Os 45 minutos Pra pegar ponto Ou quer fazer a limpa no chão? Não, vamos ver o que que dá Esses 45 minutos aí Porque Então vamos Corre lá pro eco É Boa Onde que é o eco? Tá marcado Não tá? Não Ah tá Agora tá Tá vermelho Cadê caralho? Não é aqui? Ai caralho É aqui Não é de subir Era um metrô Achar algo parecido com o metrô Nossa Tô num... Algo sem saída aqui Não é aqui, caralho Não, mano Não é isso aqui Caralho Metrô 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 Sobe, sobe Subir é bom Subir é bom Ai, caralho Achei onde era a primeira fase Vou subir Vou subir Vou tacar o eco Olha Dois minutos Pra pegar o segundo lugar Eu tô perdido Dois minutos É tempo pra caralho Ai, caralho Tem que esperar você Ah, mas 26 pra 45 Tá bom Dá pra ter Dá pra ter tido tempo Pra pegar as coisas Vai O que nós ganha por isso, hein? Só que é pra fazer tudo Porque ele parou o tempo Mas Pelo jeito vai continuar Ah, fala sério, né? Como que alguém faz 25 minutos todos? Não dá Eu acho que vai continuar o tempo Olha lá Nem adianta correr, fiel Ah, cê é louco Bobeamos Deveia ter catado os bagulho no chão Nem precisa correr Dá até pra ver Dá até pra ver as mãos agora O que que tem aqui Mano, quem foi filha da puta Que fez essa porra em 25 minutos? Não Só se você... Tem tiro de fogo aqui Parece que nós estamos na mesma fase Já tem coisa no chão Ah, é parte da primeira Olha você com o drone ligado Acabou Ele já tava pra destruir Tem um bagulho de chave na parede aqui, hein? Tem uma mala de chave Zona cega Ah não, ali é... Zona cega, grande bosta Essa aqui é a primeira Que tava forrada de... Tiro especial no chão, não, né? Acho que é a segunda Essa não é a do metrô Não, mas é aquela que a gente tava agora Antes Antes de apertar Não, mas essa que nós tava agora Não deu muito tiro especial Não, aqui tinha uns ainda Achei mais um Cofre de exilados Eu não tenho mais chave Tô ligado Tanque químico Aqui tem cara que vai ter uns tanques Já apareceu aqui, do outro lado Não sei pra que lado que vai Tem uma caixinha aqui Tiro de fogo Puta, foi na arma errada Agora já foi Caramba, longe pra caramba É lá no metrô Eita porra Já abri Eita porra Nem cheguei, mano Tô só marcando Tô afim de dar um especial na bunda do roxo lá do meio Espera que ela já vai dar dois Vamos fazer os dois então Vai Foi Fogos e arco difíceis Ah, esse aqui é o que vai vir Os juggernauts de marreta Carole Mas é aqui que nós temos que ficar? A hora que ativar o tanque aqui no meio É Eles vão vir Não sei Algum lugar tinha que ativar alguma coisa Tem um especial no chão aí Só que eu não tô vendo onde ele tá Tá em cima Vou pegar o especial primeiro Porque esses caras são mala Tá Então Eles vão vir Dessas portas aí Olha Não lembro de qual Minha torreta tá lá no chão Eles vão Primeira coisa Vão chutar a torreta Então vou jogar a minha em cima do Jogar pro outro lado Porque Do tanque Vai lá pra cima Fica com o seu especial na mão Enquanto eles estiverem Indo nas torretas Mas eles não vêm daqui não? Não Eles vêm daqui de baixo Que eu lembro De uma das portas Agora eu não sei qual é Vou ter que correr Beleza? Vai Cadê? Tem que apertar É atirar ou apertar? É atirar É atirar É atirar É atirar Atira no tanque Porque o bagulho Não vai matar ele não Tô correndo dele Ele meio que quase me mutou Cadê ele? Ficou em cima onde eu tava Aqui eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais vai gente alguém tá me acertando eles estão embaixo aqui caralho cara de fogo os caras saíram nas minhas costas opa tirei você tem alguém vivo um foi meu cara tá em cima atira no tanque vou pegar o cara foi carregando foi não pensou nisso antes né pega tudo que tiver no chão que eu acho que agora não volta mais aqui não já peguei ah toma no cu nível de uma estria pau no cu do caralho que jeito faz um negócio desse 45 minutos nem 25 né 45 até possível não só fizemos o primeiro é verdade são três e aí pronto tem que se lembra o metrô para a escada de metrô que ali não tem que achar um sala de controle do metrô quem sabe que era para ir no eco lotado de cofre essa fase em chave aqui ó é exilados ah nem vi que era era uma chave herdeiros não ajuda e aí cara olha não pode ter uma placa tiro de fogo aqui ah apareceu agora você tava do lado dela peraí que eu tô longe agora cara está do meu lado achei que ia dar a volta nas paredes é por cima ou por baixo hein deve ser por cima essa porta aí olha aí mission failed outcasts have taken the site they're using the hydrogen chloride we recovered to make IEDs and rigging them with a remote detonator overheard one of the guys talking about using the shade server to mask the signal so that they can use the metro to transport the IEDs into DC I'm going to try to recover the server if anyone can hear this do me a favor if I don't make it back I'll leave as portas abertas tell mom I'm sorry to vendo que tinha Kiko que tava trancada né e a gente volta aonde a gente tava vou apertar essa porra power grid inoperative this electrical grid definitely doesn't pass code I'll see if you can figure out how the system is wired and reboot it fio no chão ah com sequência sequência tem que ligar só dois A A e qual que era você tá em qual B agora eu não lembro se era A e C ou A e B ou A e D tem que tá A e C qual que você ligou? C A e C você ligou os dois? é só dois que ligam você já ligou algum? já e aí como é que você sabe restaurou A e C mesmo tá e agora eu já passei nesse lugar que ele tá mandando procure os silos de admissão se a gente vir por aqui por aqui dá pra descer aqui dá é lá do outro lado eu acho que aqui ó aqui ó não é? isso aí explodindo as coisas aqui tá porra eu ia estar explodindo sozinho é tava sozinho mas também não é aqui não aqui ó aqui ó deixou? deixei é onde a gente tava destruiu o negócio é caralho isso aqui é foda caralho caralho fudido aqui no meio dos caras trauma grave detectado mano muito foda essa deixa ele deixa ele em mim vai fazendo o que a gente tem que fazer? apertar as coisas? sei lá apertar alguma coisa aí e o pior que as coisas é debaixo do gasto você fica tonto e o cara te dando uma retada é? eu vou renascer não morre hein 15 segundos pro renascer caralho não morre não por enquanto eu não tô morrendo tem tem tempo? não menos mal já renasci parai foda que o bagulho ia longe sai caralho vem caralho o cara tá correndo atrás de mim mano tem um cara de carrinho aqui caralho filha da puta mano pô eu não sei que especialidade que eu pus na mão ah tá de brincadeira não sei que especialidade que eu pus na mão os carrinhos não explode mais em mim bom você tá fazendo o que eu tenho que fazer aí tô mas o carinha não responde extracção fan active é tô fazendo na medida do possível também né não tudo bem tô tentando eliminar os caras ai carai tomando tiro cadê o próximo ai carai volta 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 nem acho que é o último e aí e aí foi 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 agora sim tem tiro aqui e fogo eu tô com pouco especial 5 tô com 4 tem mais uma mão aqui é dos exilados sei lá como é que é vamos pra onde tem que ir aonde tá piscando hein lá pro eco tem mais tiro de fogo aqui se já tava aberto eu peguei não não tava granada de fogo granada de fogo sempre importante não é pra cá não é onde tiver uma escada tem que ir pra cima sempre pra cima agora o bagulho explodindo sozinho aqui ainda o bagulho explodindo sozinho o bagulho explodindo sozinho investigação large chemical tank completed investigação selecionada depload IEDs triggering frequencies detect Isaac is picking up a high volume of encrypted frequencies Se cada dessas frequências é em IED, eles podem decimá-los DC. A área de filtrar, a gente já não foi lá? Olha o tiro de fogo aqui. Só que eu não precisava pegar. Nunca é demais, né? É, é demais, porque ele não soma, você perde. E não dá pra pôr no especial, nunca tentei. Puta, nunca tentei também. Aí ia ser foda. O bagulho explode com fagulha ainda. Tem granada aqui, não sei se é. Precisa ainda. Tô lá onde tinha o... Manete lá, sei lá. Aí ó, apareceu o negócio. Os caras tão aqui já. Vai marcando, na miúda. Cadê você? Do outro lado. Eita porra. No oposto seu. Peraí, deixa eu marcar. Tem um granadeiro roxo. Tem um sniper roxo. O sniper você consegue pegar, né? Sim. Não mais, porque ele andou. Agora você vai pegar o granadeiro. Se ele não andar, tá andando. O sniper voltou pro lado. Pro meu lado. O sniper eu pego. Não, agora tá o granadeiro. Granadeiro roxo. Então vai, você pega um e pega o outro. Vai. Só falar. Vai. Opa, me deram a volta. Tão tudo vindo aqui. Tão tudo vindo aqui. Morreram. Morreram e ganham especial. Tá. Por enquanto é só isso. Ué? Só isso? Por enquanto. Agora você tem que ir lá acessar o negócio e aí vai vir os caras mais, né? Tá, desliga as torretas. Esperar reiniciar. Eu nem liguei. Eu nem liguei. Puta, o mesmo lugar aqui é foda, hein? Esse lugar é ruim. Na hora que você estiver pronto. Não sei que lado que os caras vem, mas... Cara, onde eu vou jogar essa torreta? Eu vou jogar aqui no meio. Sempre vem gente do meio aqui. É, proteger nós, né? Foda-se. Já joguei. Vou jogar do outro lado aqui, sei lá. Aqui não vem muito, né? Também. Não vinha da outra vez, né? Vai. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Ainda que ir lá. Tem que ir lá. Filha da puta! Ai, caralho. E agora? O que eu estou procurando? Vai, corre, corre. Um minuto. Vai por cima que eu vou por debaixo. Se não é se for juntos, nós vamos se foder. São pessoas? Não. É chave. É computadorzinho igual esse. Já achei um. Já estou indo no próximo. Ah, só que eles rearmam, viu? Lembrei. Onde tem mais? Tem no primeiro andar aí, mas está vendo a galera aqui já. Estão atrás de mim. que ele já está vendo? Estão atrás de mim. Estão atrás de mim. Estão atrás de mim. E agora é o quê? Asegure. Mas está dizendo pro... Tem mais um no meio aí, filho. Tem que apertar, não tem não? Não, é que eles apertaram. Cara, eu acho que minha arma deu um upgrade aqui, que eu atiro nos caras e eles explodem agora. Deixa assim. Cadê esse terminal, caralho? Não tô achando. Os caras armaram aqui. Vai cair, filha da puta. O cara quando ele morre, ele explode. Você quer vir ou reanimo? Não, fica aí. Se não tiver morto-morto, dá pra... Vou reduzir, vou reduzir então. Os caras tão meio na direita agora. Viu, ó? A hora que o cara morre, ele explode. Você não pode ficar perto. A mulher correndo aqui em cima. Filha da puta! Tem um roxo por aí. Cadê ele? Saiu vários aqui de cima. Ah, mentira que tô carregando. Esse outro... O que a gente tem que fazer? Só esperar? Tem que assegurar. Ah, ele armou. Alguém armou algum. É a mulher aqui, mas... Ah, merda. Quase morro. Você sabe qual é? Sei, tá aqui. Defenda os terminais. Mano, ela tá correndo atrás dos terminais. É as roxas que liga, né? É, as roxas de fogo. Caçar elas. Ó, uma atrás de você. Caralho, me pegaram por trás. Caralho, mas os caras não explodiam antes. Por que eles tão explodindo agora? Não sei. Caralho. Cadê a mina? Sei, eu tô tomando um tiro aqui. 10 segundos. Só matar. Ai, caralho. Morri. Os caras tão me matando. Então não morre. Cara, e você? Tô morto no chão. Tem dois, tinha dois, três caras aqui. Tem um bem engordando o caixão aqui. E eu de fogo. Pera aí. Tô operando. Aqui eu já morri, morri. Eles tão em mim. Acho que limpou. Vai. Vamos fazer a limpa no chão. Caralho, mudei o play de lugar, mas agora ele pega sol. Puta que pariu. Caralho, que sorte, hein? Deixa eu ver se ele tá reclamando. Agora tem que achar o líder dos... Ah, o ventilador dele até que tá de boa. Não, vamos sair daqui ainda não, caralho. Tô sem granada, tô sem nada. Tô pegando as coisas. Calma, filho. Pra mim não tem mais nada pra pegar. Só o especial tá completo. É, o especial tá completo. Acho que agora eu limpei. Não, tem um bagulho roxo pra pegar ali. Eu precisava pegar um reabasteça. Uma dessas salas tinha, não tinha? Tem no caminho, tem um monte. No caminho, você não sabe onde tem que ir? Sempre tem no caminho. Achei. Procure. 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 Caramba, tinha um tiro de fogo no chão com a caixa fechada. Aí eu abri e peguei mais 30 na outra arma. Mano, essas fases aqui, fazendo difícil, tem que tá quatro caras nível top. Pra jogar junto. Achei. Ai, caralho. Os caras tão aqui já. Ixi. Porra, chegou um amarelo. Caralho, além de amarelo, negócio de fogo. Onde é o ponto fraco desse cara? Ah, merda, vou cair. Morreu. Um morreu. Tem dois? Não, não sei se tinha dois. Sei que tem o primeiro morreu. As costas. Tem dois sim. E ele tá vindo pra cima de mim. Não sei onde você tá, mas... Tô na cabeça dele. Tô na cabeça dele, mas os caras me pegaram pelas costas. Cadê? Cadê ele? Tá em volta da... Puta, me pegou. Ah, o ponto fraco dele é as coxas. Caralho. Merda de carrinho que corta. Cadê ele? Acerta as coxas. Acerta as coxas. Tio sai de perto dele, né? E aí, morreu. Vai explodir. Tem alguém vivo. A mãe é do carrinho. A dela. E aí, caralho. Ai, caralho. Ela tava do meu lado. Você que tinha visto. Você pulou em cima dela, caralho. Não. Tava olhando lá pro fundo. Retorna pro eco. Uma porrada de especial no chão. É, pra onde eu tava cheio. Não sei nenhum. E aí, vem me falar que dá pra fazer em 45 minutos. Dá sim. Desbloqueei usando o cartão terminal de acesso. Ai, que porra é essa? Tem uma porta aqui, ó. Desbloqueei usando o terminal de acesso. Que terminal? Puta, ainda tem a outra fase ainda. Você vai puxar a tela? Tô no eco. É, puxa a tela. Porque eu já me perdi. Você quer que puxa? Tá puxando já. Não, eu saí, né? Não, puxa caralho. Eu tô perdido. Então, 30 segundos. Tô tentando procurar seu nome na tela, mas... Olha pra cima. Ah, achei uma escada que eu já conhecia. Achei o metrô. Quanto tempo mais levão? Puta, não, isso aí. Proficiência de campo. Só ir embora agora? Ah. Então, beleza. Cara, aí lotou minha mão. Subi duas vezes. Beleza. Vou encerrar... A live que a gente fez a missão inteira. Tomamos no cu várias vezes. E a próxima a gente faz com o Gandhi depois. E a próxima a gente faz com o Gandhi depois.